Alô, gente, tudo bem com vocês? Como é bom estar de volta. Frases que poderiam ser ditas por mim e por Lula. Como vocês devem ter percebido aqui pelo meu canal e principalmente pelas minhas outras redes sociais em outubro, eu me dediquei inteiramente ao segundo turno das eleições. Eu só criei conteúdos pra campanha, porque eu achei que era importante eu achei que era o meu papel fazer isso e também porque eu não conseguia pensar em outra coisa. O problema é que agora eu não sei o que tá acontecendo eu não terminei as séries que eu comecei eu não sei que séries foram canceladas, renovadas eu não sei que séries vão ser lançadas, enfim. Eu não li um livro, eu não vi um filme eu não vi sequer um vídeo de gatinho pra ficar feliz. E por falar em felicidade, a estrela brilhou e eu tô aqui finalmente pra terminar a Stupid Wife. Eu sei que eu tô atrasada, mas na verdade eu tô sempre atrasada então pega seu chá, seu café ou sua água e senta aí pra gente conversar. Eu gravei o primeiro vídeo de Stupid Wife quando só tinham quatro episódios, e agora já saíram todos. Mas a parte positiva da eleição é que eu não vi nenhum spoiler. E se eu vi, eu já esqueci porque a minha cabeça tava funcionando simplesmente pra política. Como ainda faltam sete episódios eu achei que seria muita coisa gravar um vídeo pra cada episódio por isso eu tô aqui hoje pra ver com vocês o episódio dois, três e quatro. Mas chega de enrolação e vamos começar, porque eu tô muito curiosa. Eu terminei o episódio um faz um mês e eu não vi mais nada. Só pra recapitular, eu acho que o primeiro episódio terminou quando o médico foi conversar com a Luísa, com a Valentina e ele disse que tava tudo bem com ela que não era nenhum problema físico e que provavelmente ela teve um trauma e por isso que perdeu a memória. Ah, ela não tá em casa. Eu não lembro disso. Ela foi pra casa dos pais? Provavelmente, porque do jeito que tava o clima naquela casa, minha filha... Eu tenho um pouquinho mais de paciência com ela, tá sendo muito difícil. Ai, a mulher mais paciente desde o país. Não, não. Mas você acha que a gente deveria falar com ela sobre aquele assunto? Fofoca pela metade e quase mata a fofoqueira. E morreu! Talvez seja o trauma que ela sofreu e que ninguém quer contar porque, sei lá, pode ser pior. Não sei se pode ser pior, mas vai que daí ela lembra tudo. Não sei qual é a melhor. Ela tem que fazer terapia. Alguém coloca essa mulher na terapia. Um baú? Mulher, o que que tem aí que eu quero ver? Fofoca pela metade e quase mata a fofoqueira. Ah, DVDs. Aquela tecnologia medieval. Eu lembro que eu gravava DVDs. Eu lembro que a gente queimava DVD no Nero. Meu Deus, foi teletransportada pros anos 2000. Agora, que agonia que não tem capa nesses DVDs, não tem um título. Como é que você vai saber o que que você vai assistir? Eu só vi que tem cores. E a Luísa pegou o vermelho como boa militante de esquerda que ela é. Ao contrário de sua esposa, Valentina. Gente, um DVD. Quanto tempo que eu não vejo um DVD. Ah, tem um título ali. Tem uma coisa escrita, mulher. Tu não viu o que que era? Que ano que é? Tem um ano aí? Fevereiro de 2014. Inclusive, gente, eu acertei. No outro vídeo, eu falei que por causa do cabelo da Luísa elas deveriam estar mais ou menos em 2009 e 2010. E aí, uma pessoa comentou, dizendo que eu acertei. Caraca, Luísa. Eu fico um pouco constrangida com vídeos assim. Vocês, vocês casais, vocês gravam vídeos assim por quê? Meu Deus, o quê? Mulher. 9h da manhã. 7h de fevereiro, 9h 19h da manhã e vocês assim, o que é isso? Caraca. Meu Deus. Tem uma mulher gemendo no meu ouvido. A cara da Luísa. Eu tô constrangida pela Luísa e por mim. A gente ainda tá no segundo episódio, né, gente? Então eu sinto que ainda vem coisa, né? Vem bomba aqui pra eu sofrer, pra ficar constrangida. Que eu fiquei um pouco, confesso. Tal qual a Luísa. Se bem que a Luísa, eu não sei se ficou constrangida ou se ficou... Mulher, tu tá casada com ela, sabe? Aproveite. Aliás, que casa belíssima. Imagina, você acorda um dia, mora numa casa maravilhosa com uma esposa bonita do seu lado. Você tem um filho... A parte do filho é um pouco... Eu fico um pouco nervosa, na verdade. Peraí, ela tava lendo o livro... Ela tá lendo o livro da fanfic? Fofo! É o livro da fanfic, amei. Achei uma delicadeza. O que você tá fazendo aqui? Tô te esperando pra gente dormir. Começou. Começou a cavalice. Por que não? Não vou dormir com você. Carinha. Sua lancheira aqui já tá pronta. A Luísa não pode ouvir a voz da Valentina. Você viu a cara que ela fez? Que isso, mulher? Calma. Toma um chá. O chá que ela gostaria provavelmente não vai acontecer em breve. Uh, grossa! Vai ver mais um DVD, não acredito. Pega outro, então. Pega aqui o verde. Tem verde? Tem amarelo? Pega o amarelo. Porque eu acho que o vermelho não é uma boa ideia. Ou é uma boa ideia. Enfim, depende do que ela tá querendo assistir e fazer. O que você tá fazendo? Vai ser grossa de novo? Ah, não. Não seja grossa. Desculpa. Por favor. Dá um pouco de delicadeza. Eu só estranhei você ter pegado, mas... Eles são seus também. Valentina, né? Ih, a cara. Iludida. Espera. Não. Não vai ser assim fácil. Não vai não, amor. Não vai ser assim. Temos um avanço. Para de me chamar de amor. Eu nunca viveria com uma pessoa que não tem menor compatibilidade ideológica. Até, isso é verdade. A compatibilidade ideológica, se ela lembra da Valentina da faculdade, fica complicado, realmente. Ai, gente, eu tô passando pano pras duas. Essa é a verdade. Eu tenho pena das duas. O problema é que a Luiza acordou como se ela tivesse 20 anos. Ela tem comportamento e pensamentos de uma pessoa de 20 anos. Então, o que que você acha de reprimir só um pouquinho, assim? Ela fez o L? Ai, eu amei. Não foi sem querer. Eu amei. Amei. Não, como... É assim? Assim. Nunca sei. Sempre faço o L errado. Pois não? Olá. A dona Valentina se encontra? A Valentina saiu em encomenda pra ela. Eu pego. Então, quer dizer que a casa tá livre pra gente? Eu tava morrendo de saudade. Eu não entendi nada. Enfim, ainda bem que tem um próximo episódio. Então, vamos assistir o terceiro, que se chama Recomeçar. Cês tão achando isso engraçado? Muito! Luiza! Mas, peraí. Quem que entrou? Quem que entrou ali? Não é nenhuma delas. Do outro episódio, a entregadora de encomendas, cadê ela? Foi uma... Elas contrataram alguém pra fazer essa piada? Exatamente. Não, vou começar a terapia amanhã. Espero que não tenha contato. Você vai lembrar de novo. Você vai lembrar? Vai, vai sim. Até porque essa casa aqui, ó, é cheia de recomendações, de fotos, de vídeos. Cês viram os vídeos? Claro. Todo mundo viu os vídeos. Não aqueles, Luiza, calma. É o quê? Aí, a estrela, ó. Primeiro L, depois a estrela. Sinais. Tinha? Te amo, tá? Ai, de repente, fiquei com vontade de casar e ter filhos. Ai, finalmente ela foi pra terapia. Está faltando isso. Coisas que antes pareciam rígidas pra Luiza do passado, hoje já não são mais. Tipo? Tipo o quê? Ai, algumas ideologias, algumas posições. Como se tudo tivesse ficado mais brando, sabe? Mais relativo. Ah, não sei se isso aconteceu comigo, não. Tô pensando como que era a Louis de 20 anos. Eu acho que eu mudei muito com o tempo, com certeza. Mas as minhas ideologias políticas, acho que continuam as mesmas. Mudei um pouco de opinião, isso é verdade. Mas, não sei. Agora eu vou ficar pensando como que era a Louis de 20 anos. Ah, uma pobre desgraçada da cabeça. Ainda bem que o tempo passa. Agora, eu tô pensando que poderia ser muito pior. Porque algumas pessoas, de fato, mudam de ideologia. Conheço gente que há uns anos era, sei lá, fã do Lavo de Cavalho. Aí, hoje, votou no Lula. Imagina se você acorda... Imagina se você acorda e acha que o Lavo de Cavalho tá vivo pra começar. Mas que ele tá certo. Será que é por isso que eu amo tanto meu filho? Mesmo sem ter visto ele nascer. Mesmo sem ter visto ele crescer. Ah, mas que criança, né? Como que não vai amar uma criança? Não precisa nem ser meu filho. Eu vejo a criança, eu já amei. Acho que a gente pode marcar toda segunda. Eu preciso dia de folga, tá? Quantos dias eu tenho de folga? Três. Ah, tem três dias de folga? Imagina você acorda com essa vida, com essa casa maravilhosa, com uma esposa, um filho e três dias de folga? Eu não ia tá reclamando não, Isa. Segunda, quarta e quinta. Mas ela trabalha sabe... Fora o final de semana. Ah, não, trabalho no final de semana. Ai, gente, o que eu faço na terça e na sexta? Você dá aula? Que matéria? Hum, não é bem uma matéria. É que você sempre foi muito apaixonada pela dança. E aí, você resolveu ensinar outras pessoas. Ela é professora de dança. Eu sou professora de dança. E você ama o seu estúdio. Ela tem um estúdio. Eu tenho um estúdio de dança. Você tem um estúdio de dança. Gente, que maravilha. Inclusive, eu tive uma ideia. Vem comigo. Vem lá no estúdio. Vem? Vai lá no estúdio de dança. Isso. Vai no estúdio? Só vem, vem, Luísa. Tem que mostrar a vida dela pra ela ficar um pouquinho mais feliz, um pouco menos grossa. Agora. Vai precisar de um tempinho pra você voltar, se readoptar. Você é valentosa. Agora que você é muito crescita. Tô cansada na noite. Tudo bem. A gente conta pra ela. Ih, lá vem. Lá vem bomba. Filha, a gente precisa te contar uma coisa que aconteceu. Óbvio que ia terminar assim. Tá, eu acho que se for alguma coisa com Luísa e Valentina, os pais não têm direito de falar. Agora, se for outra coisa, aí não sei, né? Ah, enfim. Tô curiosa. Vamos pro quarto. Qual é o quarto episódio? Cicatrizes. Já começamos com o climão. Não acredito que vocês esconderam isso de mim esse tempo todo. Filha, a gente não queria atrapalhar a sua recuperação. Pra eu me recuperar, eu preciso saber de tudo do meu passado. A gente tava esperando o momento certo pra te contar. E tem momento certo pra filha saber que os pais estão se separando? Ah, é só isso? Ah, gente. Nossa. Assim, tudo bem. Sinto muito, mas já tava esperando uma bomba. Fica mais um pouco. Fica mais um pouco. Pensei pra gente ver um de nossos de Db2. Algum especial? Nossa, com ela. Tá. Vai ser um com a criança, tá? Tudo bem. Mulher, tu é muito safada. Eu não sei, na verdade, se tem a ver ali as etiquetas, o vermelho, mas eu acho que sim. Ela fez de propósito. Eu não acredito. Ah, acredito sim que eu faria também. O presente novo de Natal. Ah, não, mas é com a criança mesmo. Legal, né? Você gostou mais. Cadê o peixoto? Eu não sei. Onde será que tá? O meu amigo. Onde tá o peixoto, seu amigo? Vai lá buscar. Isso, filha. Vai lá buscar. Vai lá buscar o curso. Vê se você acha ele. Ele adora o peixoto, gente. Gente, eu não sei. A mão da Valentina, gente. Peraí, gente. Por favor. A criança foi só buscar o peixoto. O que é isso? Um monte de boneco aqui na frente. O menino vai voltar. Se bem que é nove horas, né? Já é hora de criança dormir. É guerreira. Não sei quem é mais guerreira aí, na verdade. As duas lutando bravamente. Infelizmente, em lados opostos. Mas tá sofrendo, Minnie. A Louisa tá sofrendo. Mas continua vendo o DVD também. Quer pausar? Não. Não, não. Mas o que ela vai fazer? Que essa cara... Essa cara de quem vai aprontar alguma. Ah, não. Tá tudo bem? Tá. Só que já pensei coisas. Eu ontem chamei a Valentina pra gente ver uns vídeos nossos, né? Vídeo com o Léo, brincando. Aham. Vídeo com o Léo brincando. Ah, sim. Mas também na terapia eu fico um pouco constrangida de falar sobre certas coisas. Eu entendo, Luisa. Não se auto-sabota. Se você quer viver alguma coisa, vai viver. O que eu falei. Desde o segundo episódio. Tenta conhecer melhor a Valentina. Conhecer de verdade. É verdade, né, gente? Sai, vai ter um date. Vai ver um filme no cinema. Vai, não sei, passear. Não vai tomar nada, né? Não. Obrigada. Eu acho que você devia parar de beber também, né? Eu encontro uma amiga, né, Valentina? Fala de besteira. Besteira não, né? Porque já não vai achar o que está acontecendo. E agora você vai querer mandar em mim. Luisa, você está bêbada. Para de falar bobagem. Ah, Valentina, eu não estou bêbada, cara. Pelo amor de Deus, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Olha aí. E ainda vai falar que não está bêbada? É, que ela não vai querer ficar com a mulher bêbada, né? Me larga que hoje eu vou tirar a sua máscara de sonsa. Nossa senhora. Mulher, tu estava indo bem. Lisa, que susto. Está um momento de tensão aqui. Vem ver comigo. O que você acha que vai acontecer, Lisa? Você acha que acabou esse casamento? Já estou imaginando a ressaca e o arrependimento depois dessa noite. Eu espero. Eu espero. Porque você merece, Luisa. Agora você merece uma bela de uma ressaca. A Valentina, tipo, já acabou, Luisa. É, nessa cena aí, agora, não tenho panos para passar. Aí, ó, já veio o arrependimento, a ressaca, tudo junto. Eu entendo a Luisa não querer se relacionar com a Valentina nesse momento. Mas um oi, um bom dia, um sorriso. Como você trataria qualquer pessoa, gente? Além de que a sua esposa. Mas, mesmo assim, podia ser só uma conhecida. Não precisa tratar com grosseria. Eu olho para ela e não sei se eu posso. Falar um bom dia, se ela vai me tratar bem, se ela vai me tratar mal. Ela só queria um bom dia. Eu acho que eu vou pedir o divórcio. Eita, lascou. Mais uma vez, vou ter que defender a Luisa. Que eu entendo a Valentina, ela está sofrendo com a mais desgraçada. Mas aí, pedir o divórcio, nesse momento... Ela, a mulher está doente, essa é a verdade. Ela precisa de ajuda, precisa fazer mais terapia. Ela fez o quê? Duas sessões? Não deu tempo ainda de melhorar. Mas aí, Luisa também, ó... Vamos dar uma evoluída. Porque está precisando, realmente está precisando. E agora eu quero ver o quinto episódio. Mas eu não vou fazer isso agora, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. E eu acho que ele já deve ter ficado meio grande. Eu vou gravar outro vídeo com o episódio 5 e 6. E depois com 7 e 8. E aí, terminamos, Stupid Wife. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sei que eu estou atrasada, então você provavelmente já terminou o Stupid Wife. Mas se você quiser continuar assistindo comigo, não se esquece de se inscrever no canal. Porque eu sei que muita gente passa por aqui e não se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho em vocês, beijo. Tchau. Acho que faz 4, 5, 6 anos que eu não gravo um vídeo tão feliz, gente.